Um, dois, três, testando, alô, seja bem-vindo a mais um vídeo e é mais um jogo Cleaning Red Vilo Ok, o objetivo desse jogo é deixar tudo clean É isso, é deixar uma vila limpa É um jogo novo que eu lançou aí Então eu vou ser tipo um gari Red Vilo, 1976 Na verdade eu vou ser um gari, né? Ok, tô no fim da linha Tem ninguém aqui na guarita? Tá bom, isso é um lixo Que saco é esse, mano? Parece uma moeba Uuuuh, tem dentro disso Tá, mas eu jogo isso Uou, talvez esteja aqui dentro Tá fechado? Opa É ok Como é que abre, mano? Eu posso se dirigir? Posso ir embora? Posso? Não, não posso Meu trabalho é recolher o lixo Tem outro aqui Ah, dá pra pegar isso também Mas como é que eu jogo ali atrás, mano? Bilhete Três sacos Tá, tem que ser de três em três sacos Ah, agora sim, agora sim, agora vai Por que tem uma carta ali? Por que eu deixei aquele bilhete? Bom, mas tá lá O trabalho é esse Eu trabalho sozinho, mano Geralmente um gari não trabalha sozinho Mas por que aqui eu trabalho sozinho? Enfim Vai mais um Ah, não dá, né? Três por vez Ah, agora isso aqui funcionou Joga isso daí E vai Pronto, bonito E sumiu a barreira Vamos nessa Nossa, eu controlo mesmo Olha o volante Essa de música é essa Headbang Tá, o jogo introduziu Olha eu dirigindo Não, pera aí Esse controle é muito ruim, mano Deixa eu andar na minha mão Ou vou na contramão aqui Só pra ver no que dá Não, deixa pra lá Vou pra minha mão mesmo Tô tranquilo Porque tem uma curva aqui Vamos dobrar Olha só Olha o drift Eita, não deu muito certo não Eu não engatei esse caminhão, né? Tá, não engatei não Saiu Seja bem-vinda Red Vile Cheguei na cidade Tem uns cones aqui Tá bloqueando a passagem Outra curva Vamos lá aqui Com segurança Fazer a curva Ó Beleza Beleza Não tem ninguém nessa cidade, mano? Todo mundo dormindo? Aí eu posso pular do caminhão Cones Bloqueando a passagem E tem um lixo ali Seis sacos Tá, vamos nessa Eu vi que tem um aqui Peguei Corre, joga aqui Beleza Vamos lá, rapidão Uma carta Um bilhete Pra mim Ignore o cheiro ruim Tá bom, bora ignorar o cheiro ruim Aqui, ó Outra amoeba Coloca aí Pegou isso aqui Vamos lá Por enquanto nada Eu não sei se o jogo é de terror Aparentemente é Mas por enquanto nada Legal essa animação Tá, deixa isso daqui Destrói o lixo E vamos nessa Abre caminho Isso Tá, esse aqui foi o tutorial Basicamente Mas quando é que vai começar O terror do jogo? Vamos lá Nossa, eu bati de novo Nossa, eu acho que eu nunca Vou dirigir na minha vida Puta merda Tem um lixo ali, ó Tá vendo Deixa eu parar logo aqui, véi Deixa eu pegar esse lixo Luz Pega aqui Joguei dentro Já destrói, véi Pronto Fácil, fácil Meu trabalho é bem tranquilão Quem dera se fosse tranquilo assim, né O tempo todo Ah, oito sacos O lado bom desse trabalho aqui Tipo Jogando um videogame É que eu não sinto cheiro Por enquanto videogames não tem cheiro Então eu não tô sentindo um cheiro ruim Esse é o lado bom É uma coisa que os galerias não Ah, por exemplo Era pra eu tá sentindo um cheiro de sangue agora Nesse exato momento Porque olha só isso aqui Ah, já tava desconfiando, mano Essas sacolas estão muito moles Tem sangue dentro do bagulho Dropa isso Deixa eu destrói esse daí também E pega esse daqui Beleza Vamos jogar mais um Sangue E tipo Não tem ninguém na cidade, né Vai destrói isso daí Ah, não era sangue não Ah, o cat chupi Fui beitado Ah, não tinha visto ali não Aquele pote Não tô muito atento não Geralmente algumas coisas passam despercebidas E vocês me avisam nos comentários às vezes Que eu sou muito cego Tá, cinco Eu vi que tem um aqui atrás Isso E uma carta Não será que eu deixei passar uma carta? Não sei, mas enfim O que que tem nessa? Sinais Nem sempre estão aqui Que sinais? Slowdown? Ah, jogo com enigma aí Dá pra tentar desvendar esse enigma Tem muito lixo pra uma cidade pacata, hein Tô achando muito lixo Vou destruir esse aí Ah, não tá acontecendo nada demais, mano Vou continuar aqui na minha coleta Tá Tinha alguém me bisbilhotando aqui Eu percebi Amigão Tá querendo me ajudar, cara? Recolher o lixo? Sai Ou tá só me stalkeando mesmo? Ó Ele foi embora, então deixa pra lá Tá, deixa isso aqui no meio da rua mesmo Não tem ninguém Então Vai, tanto faz Bora Opa, uma carta, carta Um bilhete pra mim Temos aqui O que eles estão escondendo de você? Tá, mas essa pergunta tá sendo pra quem? Pro meu jogador? Pra mim? Pra outra pessoa? Não estou entendendo Por enquanto Sonho Tá, dá isso daqui Bora continuar Olha essa placa, mano Dá pra ver que é meio abandonada mesmo essa cidade Ou então o prefeito não se importa Igual a maioria das cidades do Brasil Fazer o que acontece Tem lixo ali Meio do nada esse lixo, mano Tem outro ali Vou pegar esse Joga aí também Eu posso pegar mais um Por que tá espalhado esse lixo assim, mano? Do nada Uma onça preta Na verdade é um gato Joga aqui Tá Vamos Vou levar o caminhão mais pra lá Bom, por enquanto Eu já vi uma vida, né? Uma vida de um animal Opa Tem algum vândalo aqui, hein? Olha lá aquele lixo ali jogado Quem foi que fez isso aqui, mano? Olha o tamanho dessa tramontina Caralho O tamanho do meu braço, mano Quem jogaria uma faca dessa inteira, mano? Tá novinha ainda Ah, mas enfim Bora Caraca, mano Eu gelei achando que era uma pessoa aqui Achando que era um fantasma isso aqui Eu não sei porquê O que que tá brilhando? O que que tá brilhando exatamente? Pera aí O que que é isso? Tem uma balada aqui dentro, mano? O caminhão virou uma balada Para de brilhar, cara É isso aqui Ah, sei lá Pega esse lixo, velho Joga aí Já destrói também Dá pra entrar aqui nessa porta gigante? Caraca, eu sou um anão Agora sai daqui Você é bom em guardar segredos? Isso foi uma pergunta? Eu acho que não foi uma pergunta, né? Porque não teve ponto de interrogação Ele afirmou Eu sou bom em guardar segredos? Não Eu acho que não, cara Eu acho que depende Mas qual seria o segredo? Eu não sei, né? Depende do segredo Vai lá Beleza Vamos Ah, tá Quero de energia Ok Eu não tenho lanterna Vamos ficar na escuridão agora Ok Ah, não Foi só esse poste queimou Ou não Ah, tem lixo ali Uma carta Mentindo para seus amigos E para sua família? Não, cara Eu não tô mentindo Não que o ser humano não minta, né? Até porque todo mundo mente Se você falar que você não mente Você já está mentindo automaticamente Mas eu não sei o que o jogo está querendo dizer para mim aqui, não Será que eu sou um impostor, então? Nossa Tem uma brisa na minha cabeça aqui do lado Será que eu estou me livrando de uns corpos mortos? Mas não faz sentido Para que eu mataria todas essas pessoas? E ninguém jogaria um corpo Assim, dentro de um saco Na calçada Para alguém descartar Bom Entra ali A água foi logo em cima do saco, mano Ah, não Joga isso daí, vai É isso Opa Uma cartinha O que temos? Nós sabemos o seu segredo Meu segredo? Ah, não Trincou o vidro ali Ele sabe o meu segredo, galera Ele sabe que eu escrevo fanfic E descobriram o meu segredo Tá O que tem a ver isso com o lixo, velho? O que tem? Ok Ah Jogaram um cat chupa aqui dentro, mano Tentativa de homicídio aqui, mano Só pode ter sido gato O único ser vivo que eu achei aqui Opa Opa Nossa, quase que eu bati Tava vivendo uma mentira Ah, velho Não vai dizer que é um sonho de novo, não Não vem com esse clichê pra cá, não, mano Vai dizer que eu tô sonhando de novo? Meu sonho era ser um gari É isso? Quem nunca sonhou em ser um gari, né? Não tô desmerecendo um gari, tá? Até porque é uma profissão muito importante Imagina se não existisse gari Imagina o fedor que seria justo Mas enfim Vamos nessa Não, eu acho difícil ser um sonho isso daqui Outro lixo Ah, meu trabalho me chama Tá que par... Não, não, nem fudei Ô, o rato sumiu Um rato não tem força pra fazer isso O que que tem aí? Melhor você se apressar Tá ficando vermelho aqui É o que? Vermelho? O cara tá falando em código comigo, mano Mas não tem lixo aqui dentro Tá bom Vamos nessa Sei lá o que que tem de vermelho, mano A única coisa de vermelho que tem aqui é ketchup Eu espero que seja ketchup Música Por que essa música? Ah, o vermelho O que seria esse vermelho? Tá, tudo fica no vermelho Eu achava que era só o caminhão Tá Parou Parou de ficar vermelho Moça Peraí Opa, uma carta Uma cartinha para mim Nós não vamos machucar você Nós precisamos de você Ah, velho Vai Eu sei lá, velho Deixa eu só fazer um trabalho aqui Deixa eu jogar as moebas fora Bora continuar Dão, 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 dão O ketchup tá aqui ainda Minha companhia Passageiro aqui Eita Quem foi o vândalo? Olha só Quem vai ajeitar isso daqui agora? Bom, teve um grito, né? Se teve um grito Teve outro sinal de vida Um grito Um sinal de vida Que pode não estar mais vivo agora, né? Mas, enfim O que que temos aqui? Mas não são rumores Matamos muitas pessoas Nós matamos muitas pessoas Quem matou? Eu não tô envolvido nisso não, né? Assim, não dá pra saber O jogo só me jogou aqui Do nada É só isso Eu só tô recolhendo do lixo O que que tem a ver isso? Não dá pra entender não Às vezes Vamos sair Tá uma bagunça aqui Nossa, isso aqui tá com cara de cidade abandonada agora Tá uma bagunça total Pelo menos essa parte da cidade Nossa, isso aqui parece o começo Tô voltando É, eu tô saindo agora Finalmente Tô indo embora Vou levar um ketchup ainda de brinde Alguém tacou em mim Eita Pera Fica direito, pô Aqui a curva lá do início Beleza, vamos sair Vamos dar o fora Teve um grito lá na cidade Mas, mano Meu trabalho é recolher o lixo Eu tentei desviar Eu tentei ainda Mas não deu não Esse sangue tá muito igual àquele ketchup, mano Não é coincidência, não Tem uma carta junto, mano Mas agora é a hora de você encarar o seu real trabalho O verdadeiro trabalho É o quê? Ah, mano Eu sabia É isso Eu sou o cara que se livra dos corpos Talvez eu não seja um assassino Talvez eu só seja o cara que recolhe os corpos O cara que se livra dos corpos Nossa, velho É isso, então? Tipo, teve um assassinato E eu tô me livrando dos corpos É isso, eu fui contratado pra me livrar dos corpos Mas o que tem a ver esse ataque de ketchup em mim? Bom, pelo menos não mataram o gato Ó, eu saindo da cidade Esse é o início do jogo Ótima musiquinha pra ouvir depois de atropelar alguém E não é só atropelar Que isso? Crematório? É crematório da cidade? Esse jogo me lembrou um outro joguinho Que era o... Esse aí Só não foi tão bom quanto Mas foi legalzinho esse jogo também Mas tá lá Vejo vocês em um próximo vídeo